Na Delegacia de Coronel Vivida, nesta sala com o teclado adaptado, encontramos o jovem João Teodoro, 21 anos, formando em Direito. Para trabalhar aqui na Delegacia de Coronel Vivida como estagiário, foram muitas e muitas etapas de superação do Jean e também da família. Ele caminha com dificuldade, é uma das sequelas do problema que teve ao nascer. Durante o parto, ele teve uma falta de oxigênio, porque ele ficou com algumas lesões, com algumas limitações. No começo, a gente não sabia quais seriam, nem os médicos não tinham como afirmar no momento que tipo de sequela ou se ia ficar alguma sequela ou não. Mas, logo no início, ele teve algumas convulsões e ele ficou no CTI. Então, a primeira sequela que ele ficou foi a parte da deglutição. Então, ele perdeu todo o instinto de sucção, o que fez com que ele já tivesse dificuldade de alimentação. E o bebê é primordial, né? O leitamento, né? Então, ele teve que ficar com sonda. Então, foi a primeira coisa que foi observado. Então, a partir daí, a gente começou já com a fono, a estimulação com a fonoaudióloga. E, consequentemente, já a fisioterapia e várias outras terapias para tentar evitar que tivesse problemas mais sérios futuramente, né? Foi um enorme susto para os pais diante do diagnóstico médico. O médico chegou e falou para nós que se a gente não estimulasse, não incentivasse, não corresse atrás, ele podia ser um vegetal para o resto da vida, né? Então, nesse momento, assim, nós, pais, né? Bate aquele desespero, né? Mas o que a gente mais queria era tentar fazer o melhor que a gente pudesse para evitar isso, né? A gente teve um susto inicial, né? Mas a gente foi iluminado por pessoas que nos ajudaram, né? Não desistiram, sempre nos instruíram. E, dentro do possível, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. O que a gente tem, assim, é que agradecer aos profissionais que acompanharam nós desde o começo e que acompanham nós até hoje. E que a gente foi bem orientado, né? Nós fomos bem assistidos e a gente tentou fazer o que foi nos passados, né? O que a gente poderia ter feito, né? Que é estimular e seguir as orientações deles. Se a gente vivesse numa outra época, né? Numa época de menos tecnologia, a gente não seria tão facilitado, talvez, né? Porque hoje ele digita, porque ele não tinha condições de escrever, né? Então, isso proporcionou inúmeras facilidades. Então, tem vários programas adaptados que facilitam na vida escolar, facilitaram até mesmo na faculdade. Para cuidar do filho, a mãe deixou o trabalho e abandonou os estudos. Todos se uniram em torno do João. A família nossa, tanto a minha como a do lado da Ana, também sempre nos deram suporte. E eu acho que isso que faz com que tudo funcionou, né? A gente sempre também muito motivados através da oração, a gente nunca desanimou. Nos momentos de fraqueza, um ajudou o outro e ele que se ajudou mais. Outra sequela que ficou foi na fala, mas a capacidade de aprendizado é enorme. João sabe que não pode parar. No ambiente de trabalho, ele é querido pelos colegas e exemplo de vida. Ele é até meio chato quanto a isso, que ele quer sempre fazer o melhor possível. Então, na verdade, a gente leva isso aí como uma lição até, como uma inspiração para nós também. Além de manter o bom humor no trabalho, segundo o delegado Romulo Ventrella, Jean procura fazer seu trabalho com esmero. Ele está aqui na condição de estagiar, para aprender dentro da área que ele escolheu para atuar, que é a área do direito, mas para nós é também um aprendizado, porque o João, no dia a dia dele, ele demonstra mais do que tudo superação. João, exemplo de superação e persistência. É uma luta diariamente que nunca acaba. E isso, vai!